Nós estamos agora aqui na Faculdade São Lucas, onde eu converso com a Ana Carolina Bassi, ela que é a coordenadora da Clínica de Fonoaudiologia aqui da Faculdade, e ela vai fazer um convite pra lá de especial pra você, telespectador, que está acompanhando o nosso programa agora. Olá, Ana! Então aproveita essa oportunidade e faz esse convite que vai acontecer agora no sábado, é isso? Exatamente! Então sábado, dia 2, agora 2 de abril, que a gente comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nós teremos uma caminhada em alusão ao Dia Mundial do Autismo, e nós vamos todos de azul fazer essa caminhada, soltaremos balões, panfletagem, para realmente divulgar essa alteração que temos nas crianças e pessoas adultas, e aí nós gostaríamos de convidar toda a comunidade, a população, para que a gente possa fazer assim, em prol dessa orientação, né? Ana, isso vale ressaltar também, até para as pessoas, é importante a população estar participando desse evento para as famílias que também não têm o conhecimento de que os seus filhos também possam ter o autismo, não é verdade? Exato! O grande problema que nós temos é a falta de conhecimento, né? Então a falta de conhecimento faz com que muitas vezes a intervenção seja muito tardia, e nessa dificuldade, o que é mais importante é ser precoce, então o atendimento precoce faz com que o desenvolvimento da criança seja melhor, né? Então por isso aqui, o convite para esse apoio, tanto a família quanto a pessoa com autismo, e a gente aí, todos de azul, no sábado, dia 2 de abril, no Espaço Alternativo. A partir de que horas, Ana? Às 16 horas começa a concentração, e a partir das 17 horas é a nossa caminhada. Soltaremos balões, balões azuis, né? E juntamente aí entrega e distribuição de folder. Vai ter alguma dinâmica lá para a população, algum tipo de palestra, alguma atividade extra lá também? Na realidade, nosso intuito é primeiramente mobilizar, né? Motivar. E será mesmo um momento para chamar a atenção da comunidade, da população para o autismo, tá? Então assim nós não faremos orientações, mas sim para chamar, despertar esse interesse, né? Pela dificuldade que aí a gente pode, o afonoaudiólogo, psicólogos, professores, todos são muito envolvidos, podem estar muito envolvidos aí com pessoas com autismo. Ok, Ana, obrigada pela participação. Neste sábado, a partir das 16 horas, com imagem de Juarez da Silva, Eliane Alves para o Rondônio, gente.